Música Bendice, ó minha alma, ao Senhor 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 Bendirei ao Senhor toda a vida Cantarão ao meu Deus sem cessar Bendice, ó minha alma, ao Senhor Bendice, ó minha alma, ao Senhor O Senhor é fiel para sempre Faz justiça aos que são oprimidos E dá alimento aos famintos É o Senhor que liberta os cativos Bendice, ó minha alma, ao Senhor Bendice, ó minha alma, ao Senhor O Senhor abre os olhos aos cegos O Senhor faz erguer-se o cair O Senhor ama aquele que é justo É o Senhor quem protege o estrangeiro Bendice, ó minha alma, ao Senhor Bendice, ó minha alma, ao Senhor E ampara a viúva e o alfão Mas confunde os caminhos dos maus O Senhor reinará para sempre O Senhor, o Senhor, por todos os cegos Bendice, ó minha alma, ao Senhor 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 Obrigado.